Acho que vejo você Nos mesmos lugares onde estou Há sempre alguém pra dizer É só miragem do amor A saudade sempre vai aonde eu vou Dá vontade de gritar Como é bom o amor existir E a gente poder amar Mesmo distante eu não me desligo Mas se você não sei Queria tanto ter você perto de mim Mas se você não sei Você olhava pra mim E eu sem saber o que dizer No seu sorriso feitiço E mesmo à distância não me deixe esquecer A saudade sempre vai aonde eu vou Dá vontade de gritar O seu nome Você vai me ouvir Dizendo que eu amo Mesmo distante eu não me desligo Mas se você não sei Queria tanto ter você Você perto de mim Queria tanto ter você perto de mim Mas se você não sei E aí E aí E aí Se inscreva no canal